Prefeito da cidade de Natal, abre o toque! A independência do nosso país, todas as pessoas que gostam, que amam essa pátria grande, esse país tão velho que é o Brasil, aparecem para reverenciar, para demonstrar significativamente a importância que todos dão a esse dia tão importante para todos nós e representa um dia para a independência do nosso país que agora completa 200 anos. Realmente um dia muito importante para todos nós.